Fala pessoal, tudo certo? Então, quero falar uma curiosidade aqui da SW Assim ó, tá vendo a quantidade de combustível que tem ali, né? Puts, tá terminando o tanque, tá acabando Pois é, quando eu peguei o carro, eu pensava justamente isso Dizia, puta meu, tá terminando a gasolina e tal Aí, quando mais ou menos chega em um quarto, eu completo o tanque, né? Então, aí eu percebia que quando chega nessa situação aí O que tá marcando, ela, quando tu vai encher o tanque Ela acaba entrando ali 55, 57, 58 litros É bem assim, não chega a entrar 60 litros Entra 55 litros, mais ou menos Do jeito que tá Aí eu, pô, mas para aí, mas o tanque desse carro tem 80 litros, né? Aí teve uma vez que eu deixei Até bater ali no E Até chegar no E, assim, marcar A luz da reserva já tava ligada há muito tempo, né? Tipo assim, já tava dando aquela piscada, assim Dizendo, cara, vai morrer, vai morrer, vai morrer Eu digo que se foda Vou seguir agora, vou ver onde é que é o fim desse troço Quando chegou ali no tracinho do E Ou seja, que já não teria mais nada Eu parei no posto de gasolina e completei o tanque Completei o tanque Entraram 59 pontos, não sei o que, 60 litros Então é uma curiosidade interessante, né? Tu vê, eles colocam, assim Ainda fica 20 litros de gasolina Além daquele tracinho do E, né? Então, tipo assim A Toyota, eu acho que fez um Usou aí um Um artifício Pra realmente, assim, ó Tu não ficar sem combustível Mesmo E outra que eu acredito também Que deve ser uma prevenção pra nunca queimar bomba, né? Porque desse jeito A bomba sempre tem bastante combustível pra trabalhar Não é aquela Aqueles carros que, tipo Chegou ali na reserva Tu vai encher Tem 2, 3 litros no tanque Né? Muito quando tem 5 litros Aqui tem 20 Claro que talvez a bomba também seja um pouco maior Então precisa de mais combustível Mas enfim É uma curiosidade Uma curiosidade da SW4 A diesel eu não sei como é que funciona, né? Se deve ser igual Mas a minha aqui, no caso, que é a Flex Tá ali, ó Então quando Chega no E Ainda tem 20 litros no tanque Tá, não é pra ficar roendo esses 20 litros ali também, né, pessoal? É só uma curiosidade É Tipo assim, ó Então quando acender a luz da reserva Pode ficar tranquilo Que tem bastante combustível Tu não vai ficar a pé Tá? É rapidão hoje Forte abraço Tchau 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 Tchau